Está chegando a programação que vai mexer com você, na mira da verdade. Com os apresentadores da rede Novo Tempo, jornalista Leandro Quadros e o locutor Fabrício Andrade. É neste dia 18, às 16 horas, no ginásio de esportes Tiradentes, ao lado da rodoviária em Porto Belo. Músicas especiais, quarteto Arte Voz e Nancy Deschamps. Sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de responder. Apoio Belo Cosméticos, Edemar Imóveis, Impressões A5, Teclimp, Doutor Resolver e Cicred.